Música Noite e fria, madrugada, eu aqui sozinho, com a solidão A lua nos acompanha, porque faz parte de uma paixão A lua a favor do vento, sem rumo certo, na contramão Eu mesmo sou o culpado de acertar, cheio com meu coração No retrovisor da vida, eu só vejo a lua Bate forte o desespero, vem saudade sua Lua, lua, onde está agora? Lua, ela foi embora Lua, a paixão me devora Se encontra ela, traga ela de volta Coração a mil por hora, não pode parar Música Ando a favor do vento, sem rumo certo, na contramão Eu mesmo sou o culpado de acertar, cheio com meu coração No retrovisor da vida, eu só vejo a lua Lua, 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 bate forte o desespero, vem saudade sua Lua, 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 onde está agora? Lua, lua, ela foi embora Lua, a paixão me devora Se encontra ela, traga ela de volta Coração a mil por hora, não pode parar